O Hugo planeia comprar saquetas de cromos de futebol até sair o cromo com o seu jogador favorito. Mas só tem dinheiro para comprar 4 saquetas no máximo. Suponhamos que a probabilidade de uma saqueta ter o cromo que o Hugo quer é de 0,2, seja X a variável aleatória que representa o número de saquetas que o Hugo compra. Abaixo temos a distribuição de probabilidade de X. Então, X é o número de saquetas que ele compra. Ele pode comprar 1, 2, 3 ou 4. Não pode comprar mais de 4. Ele só vai comprar uma saqueta se, quando ele comprar a saqueta, lhe sair o cromo que ele quer. E reparem que esta tabela indica que isto acontece com probabilidade 0,2, o que faz todo o sentido. Porque se ele comprar uma saqueta, nós temos aqui no enunciado que o cromo que ele quer vai sair com probabilidade nessa saqueta 0,2. Portanto, com probabilidade 0,2, ele compra uma saqueta, já lá está o cromo que ele quer e já não compra mais nenhuma saqueta. Mas depois, se não sair nesta saqueta, ele compra mais uma saqueta. Ele compra saquetas até sair o cromo. Então, ele vai comprar esta segunda saqueta com probabilidade 0,16. E faz sentido, porque reparem que o cromo não vai sair na primeira saqueta com probabilidade 0,8. 0,8. Ou seja, 1 menos 0,2. E vai sair na segunda saqueta de novo com probabilidade 0,2. Então, se multiplicarmos 0,8 por 0,2, que é a probabilidade de sair o cromo só na segunda saqueta, isso dá 0,16. Faz sentido. Mas não é isso que nos pedem. O que nos pedem é outra coisa. Então, ele vai comprar 3 saquetas com probabilidade 0,128. E, finalmente, não sabemos, aqui não nos é indicado nesta tabela, qual é que é a probabilidade dele ter de chegar às 4 saquetas. Mas sabemos que esta variável aleatória só pode tomar estes 4 valores. Ele só pode comprar uma saqueta, duas saquetas, três saquetas ou quatro saquetas. Mesmo que o cromo não lhe saia à quarta saqueta, ele já não tem dinheiro para comprar mais. Então, quer dizer que aqui temos todos os valores que esta variável aleatória pode tomar. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que a soma destes 4 valores, destes 3 com este aqui que nós não conhecemos, tem de dar 1. E isso permite-nos encontrar aqui o valor deste ponto de interrogação. Mas vamos continuar aqui o nosso problema. Pedem-nos para encontrar a probabilidade indicada. E a probabilidade é a probabilidade de x ser maior ou igual a 2. Ou seja, de x tomar o valor 2, 3 ou 4. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Vejam se conseguem calcular esta probabilidade a partir destes valores aqui. Muito bem. Então, qual é que é a probabilidade de x ser maior ou igual a 2? Bom, isso acontece se x tomar um destes valores aqui. E isso corresponde a estas probabilidades aqui. E, à partida, o valor aqui desta probabilidade vai ser a soma destes 3 valores. E aí vocês podem dizer, ah, então vamos ter de calcular o valor que falta aqui. Bom, na realidade não. Porque, reparem, estes 3 somados com este aqui, com o 0,2, tudo isto vai ter de dar 1. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que todos estes 3 vão ter de somar 0,8. Para que, quando nós somamos com 0,2, dê 1. Então, já sabemos que a soma destes 3 dá 0,8. E este é o valor que nós devemos colocar aqui. A probabilidade de x ser maior ou igual a 2 é igual a 0,8. Mas, espinhamos que vocês querem, mesmo por curiosidade, calcular este valor aqui. Então, como é que nós podemos calcular? Isto vai ser a probabilidade de x ser igual a 4. E isto vai ser igual a quanto? Bom, nós sabemos que todos estes valores, quando somados, dão 1. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que este aqui vai ser 1 menos 0,2 menos 0,16 menos 0,128. Vamos buscar uma calculadora para fazer isto. Então, vai ser 1 menos 0,2 menos 0,16 menos 0,128. E isto dá 0,512. Então, isto dá 0,512. Um pouco mais do que 0,5. O valor que está aqui é 0,512. E agora vocês podem perguntar-se, mas isto é um bocadinho estranho. Porquê que este valor, porquê que a probabilidade dele comprar 4 saquetas é um valor relativamente alto comparado com estes aqui? Não se esqueçam. É que ele não tem dinheiro para comprar mais do que 4 saquetas. Então, esta situação inclui os casos em que ele vai até à 4ª saqueta e é na 4ª saqueta que lhe sai o cromo que ele quer, mas também inclui todas as outras situações, que são muitas porque não é muito provável ser o cromo que ele quer, inclui as situações em que ele chega ao 4º cromo e ainda assim não tem o cromo que ele quer e vai ter de parar por ali porque não tem dinheiro para comprar mais. É por isso que a probabilidade dele comprar 4 saquetas é um valor relativamente alto.